Vem para a Bolsa de Veículos, porque é aqui... Você faz um bom negócio. E nesse mês de novembro, especial Black Friday para você aproveitar. O Polo 2020 por R$ 62,900, o Golfo Black Edition por R$ 50.900, tem o Virtus 2020 por R$ 69,900, o Jetta 1 Comfortline por R$ 63,900, tem o Onix LT por R$ 44,900, o Uno por R$ 43,900, tem também para você aqui, ó, a Xara Picasso por R$ 21,900. Bolsa de Veículos da Francisco Junqueira? 2323. WhatsApp e telefone Ilha? 3625-711 ou 99744-1337. Vem para a Bolsa de Veículos, porque é aqui... Aqui você faz um bom negócio.